Tá batendo o coração? Ainda bem que tá viva, né? Oi, gente. A gente já acabou de acordar. Fui colocar a tua pra dormir. E aí, era pra eu ter levantado. Mas acabei com a pagueira. Nem sei que hora é essa. E o Torre tá lá na sala editando o vídeo. Espero que ele não tenha dormido, né? Porque às vezes ele acaba cochilando lá na sala. Mas eu vou lá tentar assustar ele. Deixa eu ver se dá pra eu ver o horário aqui. Por aqui, pelo espelho. Ai, deixa eu ver aqui. Não consegue, né? Deixa eu virar assim pra ver se eu consigo. Aí, ó. 12h45. Tá vendo? Aí eu vou... Eu vou tentar... Ai, será que tá certa a câmera, gente? Nem sei se tá certa a câmera. Não sei nem como é que eu vou mexer nisso aqui. Acho que é assim mesmo. Ai, deixa eu me agitar. Aí eu vou tentar assustar ele. Porque uma vez, eu tava aqui dormindo. Aí eu levantei e fui pra sala. Quando eu fui pra sala, eu me bati com ele na porta da entrada aqui do quarto. Ele quase me dava um morro. Ele tomou um susto. Aí eu vou ver se eu consigo trollar ele. Me dá um susto nele. Primeiro eu tenho que ver se ele tá lá na sala dormindo. Ou se ele tá acordado. Porque pelo horário pode ser que ele tenha cochilado. Aí eu vou ligar o flash. Senão ele vai perceber. E a turma também vai acordar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A turma tá dormindo, né? Deixa eu pegar um lençol, né? Vou pegar um lençol. A turma tá dormindo. A turma tá dormindo, gente. Geralmente, eu coloco ele pra dormir e acordo. Pra ir agitar as coisas. Ai, peraí. Já avisei que vai dar merda isso. Ai, gente. Ai. Deixa eu agitar aqui. Vamos ver se ele tá acordado. A cortina tá abrindo e fechando. Ai, gente. Aqui é a cortina, gente. Tá fechando. Tá editando ainda. Tá editando ainda, gente. Tá com fone. Sei que ele tá assistindo. Ele fica assistindo esse programa de meia-noite. Não sei. Deve ser... Que ele gosta de assistir Danilo Gentili. Não sei se Danilo Gentili ainda tá passando. Vê o que que eu vou fazer. Eita, terminou. Eita, zorra. Terminou. Será que terminou? Terminou não. O que que eu faço agora? Acho que eu vou lá logo, né? Eita, levantou. Eita, zorra. Eita. Essa cortina fica abrindo e fechando. Que droga. Achei, passando o rabo. Passando o rabo. Ai, gente. Deixa eu levantar aqui. Essa cortina fica abrindo. Passando o rabo. Passando o rabo. Passando o rabo. O que é isso? Olha os cabelos, os cabelos tomam choque, os cabelos tomam choque de energia, olha o cabelo pra cima, ai eu tô tremendo, ai gente eu tô tremendo, olha aqui ó, bota uma aqui, bota uma aqui, tá batendo o coração, ainda bem que tá viva né? Bota uma aqui, isso aqui é bestalha, olha o que você tá sentindo, roda a roda, e passa de madrugada isso? Não tem o que fazer né? Eu tô fazendo Doeu meu pé, porra Eu pensei que você tava assistindo o Danilo Beleza Vai gostar da entrolagem? É Gostando né? Vai gostando Eu lembrei amor, daquele dia que você quase me deu um murro ali na entrada, que eu fui chegando na sala e você foi vir pro quarto, só que a luz tava apagada A gente tá sozinha no universo, o universo é grande, hein? O universo é grande, ficaria assustando os outros O que era essa? O que era essa? Olha aqui no celular, tava 12h45? Já assisti no instante, negócio no canal aí, você sabia, negócio de momo, não sei o que, momo, mimomo Eu tava assistindo, mais cedo, tava dizendo que tá sozinha no universo, não tá sozinha no universo não Meu Deus Ai, deixa eu cuidar, que do jeito que eu deitei eu tô, ajeitar ali pra dormir, porque o nariz tem que estar cruzando O tempo tá chuviscando, para Olha, vai chuva de novo Ai, ele vai acordar, que eu acho que ele tá com fome, ele não jantou Que zona que eu tô Torre, gente, dorme Torre dorme entre 3, 4 horas, uma vez ele já foi dormir 5 horas da manhã editando A chuva aqui de novo Deixa eu ver se o Arthurzinho vai acordar, adiantar, porque ele vai acordar mesmo, viu? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele tá ali olhando pra minha cara com cara de tacho Espero que vocês tenham gostado, dê um like, isso, dê um like Se inscreva no canal, compartilhe e comente aí se vocês gostaram da brincadeira com o Torre Do sustinho, né, que eu dei nele Ah, então é isso Cadê o celular, amor? Cadê o celular? Hein? O fantasma, né? Cadê, sério, cadê o celular? Olha que horas é isso, esse relógio tá doido Olha aí Mostra aí Então é isso Beijo, beijo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E tchau, tchau Tchau, Torre Tchau, amorzinho Ô, amor, você coçou o rabo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintal